E, nossa gente, o primeiro vídeo que eu tô gravando vai ser o Matheus Massafera. Como é que é meu bordão, Joyce? Nossa, é verdade. Gente, tô sem bordão. Eu sou o Matheus Massafera. Bem-vindos ao meu canal. Ai, que saudade do meu bordão. Mas eu vou bolar um bordão legal. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Vou gravar com o Brizola, um vídeo que eu adoro. Já fiz com a Vivian, já fiz com o MC Kevin, com a GK. É assim, quem você prefere. Não significa quem é a pessoa que ele gosta mais. Significa qual é a pessoa que ele prefere naquele momento. Você tem que falar quem é e o porquê, tá? Não significa quem é que você mais gosta. Tá bom. MC Mirella ou MC Pocahontas? MC Pocahontas. Por quê? Porque eu acho ela top. MC Pocahontas ou Ivete? Pocahontas. Olha a Pocahontas! Pocahontas é top, né? Muito. MC Pocahontas ou Anitta? Anitta. Ai! Pocahontas, tá te trocando. Não tô trocando, não é a que mais gosta que você acabou de falar. Tá, mas qual o motivo? Você ia querer gravar um feed? Você ia querer dar uns beijinhos? Você ia querer namorar? Qual o motivo? Queria conhecer ela. Apenas. Sei. Se ela falasse assim, ô, Brizola, você pode escolher uns beijinhos aqui e acabou, ou nada de beijo e um feed. O que você quer? Não! Feed, né, Letícia? É, pelo amor de Deus. É, Brizola, você foi burro. Tá bem. Tá bem o quê? Mas dando uns beijinhos, você vai pegando, ó. Não! Você não trabalha com ninguém por causa de beijo, não. Não tem nada disso. Nada disso. É. Aí é a teste do sofá. Anitta ou Dom Juan? Dom Juan, meu parceiro. Nossa, descartou. A gente se faz pelo Dom Juan. Eu gosto do Dom Juan também. Parceiro. Dom Juan ou Kevin? Kevin também, os dois é parceiro. Uai, mas no carro não cabe dois, cabe um. Oxi. Vai, hoje eu vou fazer um peão pro Dom Juan. Dom Juan? Treta! Dom Juan ou Tati Zaki? Dom Juan. Cara, você andou muito com o Dom Juan. Dom Juan ou Neymar? Neymar. Por quê? Porque eu já andei muito com o Dom Juan. Gente, tava o Bristola, não quer se complementar com ninguém, né, Joyce? Neymar ou Whindersson? Whindersson. Vou ter vontade de conhecer. Tem? Engraçado demais. Whindersson ou Felipe Neto? Whindersson. Cara, mas se você escolher o Felipe Neto, vocês vão gravar uns reacting top dos teus vídeos. Vai bombar. Continua no Whindersson? No Whindersson. Whindersson ou Kelly Jenner? Olha como a Letícia escreveu Kylie Jenner. Foi. Foi? Esse é o Kylie Jenner brasileiro. Kylie Jenner ou Whindersson? Kylie. Kylie top, né? Nossa, você ia ficar famoso mundialmente. Imagina a Kylie Jenner só andando de helicóptero. Nossa, cai o som do lado. Até eu quero a Kylie Jenner. Kylie Jenner. Você ficaria com a Kylie Jenner? Ficaria com a Kylie Jenner. Só pra pegar fama, né? Não vou pegar fama, porque eu achava muito sério. Kylie Jenner ou Letícia Iscarião? Eu. Você vai escolher a Brisola. Eu vou ajudar a mulher. Pode ser. Aaaaaah! Brisola, você vai trocar a Kylie Jenner pela Letícia Iscarião? Que já pegou até o Kevin. Nossa, que mentira. Você tá rodada, né? Esquece. Ela já ficou com o Kevin. Nada de ser difícil. Ela vem aqui, pega o contato dos meninos e fica. Que mentira, Matheus. É mentira, Binha? É mentira, sim. Olha no meu olho e fala que você nunca ficou com ele. Olha lá ela pensando o olho. É mentira. Não, gente. Para com essa palhaçada. Não conta nada para ele, viu, Brizola? Olha lá, viu? Ele é fofoqueiro. Você vai ficar com a Letícia? Não. Kylie Jenner. Olha, tá vendo? Você está com o seu... Eu não quero te dividir com ninguém. Kylie Jenner ou Bruna Marquezine? Bruna. Nossa, ele vai. Vou me trocando. Vou me pegar todo dia em jogo. Bruna. Gente, faz nada. Bruna Marquezine ou Kevinho? Bruna Marquezine. Você não gosta do Kevinho? Gosto. Eu adoro ele. Também. Kevinho ou Bruna Marquezine ou Marina Rubarbosa? Marina. Marina? Marina é casada. A Bruna está solteira. Amiga, não vou pegar nenhuma das duas. Marina ou Grazi Massafera? Grazi. Grazi. Gente, ele vai mudando de todo mundo. Let's Joyce. Grazi ou Cleo? Cleo. Galera, antes de acabar o vídeo, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Tem vídeo novo todo dia às 17 horas e às 21 horas. Tem vídeo todo dia. Cada dia é o programa de uma pessoa que está aqui a programação. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cleo ou Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho, sofá. Eu falei, não falei, eu fui ver quem você seguia. Ele segue só 300 pessoas. Eu falei, gente, se ele segue o Zeca Pagodinho, um fã que ele segue o Zeca, ele deve ser muito fã. Mas você vai falar que a Cleo é a mulher dos seus sonhos? Sim, também, mas eu gosto de samba. Ele quer samba hoje. Então você prefere ir pro samba do que transar com a Cleo? Não, mas eu já escolhi uma vez e já transei. Ah, tá, então a Cleo é descartável. Não, transou, acabou. Vamos pra outra, vamos viver, gente. E volta de novo. Ela não foi e voltou? Zeca Pagodinho ou Justin Bieber? Zeca. Zeca ou Pablo Vittar? Zeca. Zeca ou Flávia Pavanelli? Zeca. Zeca ou Cleo? Cleo de novo, aí já voltou também. Depois do samba voltou. É, vale nada. Pegou a mulher, deixou ela em casa, foi pro samba, bebeu com os amigos. Voltou. Ficou lá o dia inteiro, já foi volta pra... Com cheiro de cerveja. Que gostoso. Amo vocês. Beijo.